Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, Daily Freaking Challenge, vamos nessa! Hoje é 26 do 6, 11 e 38 da manhã, ah, hoje é meu aniversário, que legal! Hum, Celtic Cross, eu gosto muito do item, eu só quero que... eu só quero pegá-lo sem ter que gastar coração, beleza? Vamos ver se a gente acha algum tipo de bomba, começa a voar, sei lá, vamos ver isso aí que... Nossa, look up, que incrível, quanta sorte eu tenho, parabéns pra mim, eu tô fazendo 27 freaking anos, motherfucker, tava pensando, tava vendo um vídeo de 2010, aí eu me lembrei que em 2010 eu já tinha 19 anos, holy shit, talvez a galera aí que tá me assistindo não tenha 10 anos, porra! Talvez você não tenha 19 anos, e eu tô fazendo 27! Fiz muitas coisas na vida, minha vida foi extremamente divertida, eu acho que eu tô no ápice da minha vida, e eu imagino que em todos os anos que estão por vir eu vou pensar a mesma coisa, eu tô no melhor ano da minha vida. Esse ano ele tá sendo um ano de grandes derrotas, e ao mesmo tempo um ano de grandes vitórias, as coisas estão fluindo e estão funcionando muito bem, eu ando gostando bastante das coisas que estão acontecendo e odiando algumas outras, né? Foi um ano que teve um início bem difícil, eu tive grandes quedas, eu tentei subir de cargo duas vezes na empresa que eu trabalho, eu não consegui, eu realmente fui massacrado pelos concorrentes... Não, brincadeira, cara, eu perdi pra mim mesmo, o que deixam as coisas ainda mais complicadas. Ai, por que que você fez isso, cara? Que desgosto! Mas a vida tem dessas, galera, um dia você tá bem, no outro dia você tá mal, mas ainda assim eu acho que esse ano ele tá sendo um ano de grandes conquistas e grandes aprendizados pra mim. Vai ser um ano em que... Meu Deus do céu, cara! Nunca vi isso! Ai! Tô vivo. Beleza, calma aí. Calma aí, deixa eu matar esse cara porque eu não quero levar dano. Boa, galera, agora sim a gente pode conversar fiado. Para de concentração, por que que eu tenho que concentrar? Não tenho que concentrar, cara, eu só tenho que conversar fiado com vocês, o que é muito bom. Vamos nessa, eu tô sem chave, mas ainda assim as coisas estão tranquilas. Deu uma melhorada no Chroma aqui, ainda não tá 100%, mas eu acho que já tá bem melhor de fato. Calma aí, beleza. Então esse ano realmente foi um ano aí bem interessante pra mim. Foi um ano não usual, vamos dizer assim. Um ano, como eu falei pra vocês, eu tive vários problemas, mas em contrapartida eu tive várias realizações. O que é algo muito bom, cara. Você conseguir aí, em meio às maiores adversidades que você já teve na tua vida, conseguir se dar bem ou conseguir traçar objetivos. E notar que esses objetivos estão ficando cada vez mais próximos. Meu, isso é excelente, tá ligado? Isso é bom demais. E é o que eu recomendo pra todo mundo, velho. Quando as coisas realmente ficarem difíceis, é... Cara, vai lá e traçede o seu objetivo. E não só tenha esse objetivo, faça coisas pra você poder conseguir alcançar. É... Calma aí, puta merda. Foda que o boss tá aqui, galera. Eu vou no boss, vai. Essa sala aqui, eu sempre falei isso pra vocês, ela é uma sala difícil pra mim, porque eu não sou um cara muito paciente. Porque eu já vou fazer isso aqui. Eu já mato aqueles dois inimigos. É isso aí, vamos nessa. Ontem, inclusive, eu fui na palestra muito legal, cara. Do Amir Klink. O Amir Klink, ele é um cara rico. É a primeira coisa que eu tenho pra falar sobre ele. Mas ele é um cara... É um palestrante muito famoso. Talvez vocês conheçam ele. Ele tem alguns grandes feitos na vida dele, que é em relação a... A barcos. O cara... O cara gosta de barcos. Vamos resumir dessa maneira. E aí, o cara foi remador. Ele foi velejador. E aí, ele foi o primeiro cara a fazer em um barco solo, a volta no Ártico. O cara é muito fera, né? Eu consegui aprender muito com ele em relação ao... Galera, vocês estão ligados que... Que a vida é muito bela? Nossa, cara. Dark Banha é ser muito bom, velho. Holy shit. Tô vazando, vai. E aí, eu consegui absorver muito dele. A palestra dele falava sobre o protagonismo da tua própria vida, né? Sobre você simplesmente fazer as coisas por você e tomar a frente daquilo que você considera ser importante. Que era algo que me faltou por muito tempo, né? Por muito tempo, vocês sabem, eu fui casado. Eu nunca entrei em grandes detalhes aqui. Talvez um dia eu entre, tá? Mas pra isso, eu tenho que conversar com a minha esposa. Eu não quero expor ela de maneira alguma. A gente terminou nosso relacionamento tranquilamente. Não houve problemas. Vocês podem ficar tranquilos. Mas de um modo geral, por muito tempo, eu não fui protagonista da minha vida, né? Enquanto eu tava casado, eu... Eu obviamente pensava ali no bem do casal. Hoje, onde eu tô solteiro, tô bem tranquilo. E é interessante notar que... Pelo menos eu tô achando interessante notar que pela primeira vez em muitos anos eu tô vivendo por mim. Eu tô vivendo por aquilo que... De um modo... De um contexto próximo, né? Ah, o que é melhor pra mim hoje? O que vai ser melhor pra mim semana que vem? Eu ando vivendo de uma maneira muito diferente do que eu vivi a vida inteira. Porque durante a minha vida inteira, eu sempre vivi pelo amanhã. Eu sempre vivi por outra pessoa. E pela primeira vez na minha vida eu tô conseguindo viver. Eu tô tentando viver da maneira que... Hum... Eu posso usar isso aqui? Posso. Fluiu bem. E... Nossa, tô com medo de só daqui ter uma sala grande. Tá bom, achamos o boss. Eu quero pegar aquele coração. O ideal seria... Cara, eu queria achar uma... Uma chave, velho. Vai ser uma chave daqui com fé em Deus. Oh yeah. Inclusive, me veio o meu coração aqui. Dá pra gente entrar nessa sala aqui agora. Vamos lá, explorada rápida. Na verdade, eu vou dar uma olhada na sala dourada. Vamos lá, vai. Acho que... Pode demandar um pouquinho de tempo, mas tá tudo certo. Ué? Ah, tem uma bomba ali, né? Onde que essa bomba tá? Ah, tá presa. Enfim. Então, por muito tempo, eu não fui protagonista da minha própria vida, né? Eu sempre vivi por um objetivo. Eu sempre vivi por uma outra pessoa. Mãe, família, ex-mulher. Namoradas, que eu sempre tive. E pela primeira vez na minha vida, eu posso falar assim... Cara, eu tô fazendo unicamente... Ué? Por que isso aqui tava aberto? O que é? Ah, é por conta do Curse of Maze, né? Legal. Agora a gente vai entrar na loja. Vamos aproveitar que o jogo deu essa colher de chá pra gente. Então, como eu tava falando, por muito tempo eu simplesmente vivi por outras pessoas. Eu simplesmente vivi por algum tipo de plano. E hoje eu tô vivendo sem grandes concepções. Isso não vai durar muito tempo. Eu prometi pra mim mesmo que isso vai durar somente até o ano que vem, tá? E aí eu vou traçar um novo grande objetivo. Mas por ora eu tô fazendo aquilo que é melhor pra mim hoje, tá? Eu não tô pensando... Ah, tenho que juntar uma grana porque daqui 30 anos eu já não vou conseguir trabalhar com tanto afinco quanto eu trabalho hoje. Ou eu simplesmente não vou... Vai que o Caio é doente. Eu sempre pensei isso. Eu sempre pensei isso. Só que hoje eu não quero mais pensar. Hoje eu quero fazer isso simplesmente pelo eu de agora, né? E isso aí pra mim tá sendo muito bom, cara. Tá sendo um aprendizado foda. Esse mês... Esse mês de férias ele foi muito bom pra mim, cara. Muito bom. Ele... Esse mês fez eu notar... Ah, seu filho da puta. Filho de uma prostituta. Sua mãe chuta rolas. Ai, que ódio desse bozo, Helio. Motherfucker. Esse mês aí me fez notar que... Que eu gosto muito de trabalho. Sério, eu não consigo ficar de férias. Foi a primeira vez na minha vida que eu já tinha comentado isso. Ah, mano. Essas bombas, velho. Já tinha comentado isso com vocês que eu nunca tinha pego férias, né? Que eu tava até desesperado. Eu acabei notando que eu não preciso de férias. Mesmo assim. Cara, férias é divertido e empolgante, mas eu não preciso disso. É estranho falar, né? Eu preciso de um descanso. Se eu pego três, cinco dias... Cara, pra mim é mais do que o suficiente na empresa que eu trabalho. Isso é... Eu vou entrar aqui porque eu tenho bastante coracão. Bastante coracão. Ai! Tô vazando. Eu vou entrar nessa sala grande porque se eu levar a dano eu tô com o Blackheart. E aí o Blackheart já limpa a sala pra mim. Beleza, mano? Ah, então, cara. Isso pra mim tá sendo excelente, velho. Eu simplesmente... Tá vivendo pelo agora. Meu, coisa que eu nunca fiz na minha vida inteira. E isso depois de 27 anos de vida. Ah, velho. Tá sendo maravilhoso. Sério. Ah, eu... Sei lá. Eu vou na minha conta do banco e eu tenho cinco reais. Né? Pra não dar números exaltos aqui. Tenho cinco reais. E eu falo assim, ah, mano... Foda-se. Eu vou comer um sanduíche que custa 2,50. Eu não quero nem saber. Ué? Isso tá sendo muito bom, velho. Motherfucker. Simplesmente não ter que ficar pensando na manhã ou em outra pessoa ou no depois. Caralho, mano. Isso pra mim tá sendo... Como eu falei, é uma experiência que eu nunca tive. Né? É uma experiência que eu nunca tive. Isso aí tá me ajudando muito. E é um tipo de experiência que eu acho que as pessoas têm que passar. Talvez vocês passem por isso. Porque quando você é mais jovem, mora com o teu pai e com a tua mãe... Nossa, se esse cara me acerte, eu ia dar risquete, velho. Quando tu mora com o teu pai e com a tua mãe, você não tem tantos problemas, né? Quando você tem alguma outra pessoa pra poder se apoiar, você não tem tantos problemas assim. Mas agora que eu tô solo, eu sempre... Eu já tenho um tempo que eu tô sozinho. E aí eu... Porra, obviamente eu tenho que pensar. Ah, como é que eu vou fazer pra pagar o aluguel no mês que vem? Como que eu vou fazer pra poder... Enfim, cara. São as nuances da vida adulta, né? Não tem muito pra onde que a gente pode correr, acontece com todo mundo. Mas pela primeira vez na vida eu não tô pensando nisso. E pra mim, como eu falei, tá sendo uma experiência... Unbelievable! Sendo uma experiência... Posso fazer isso aqui? Porque essa sala é muito chata, velho. Posso. Sendo uma experiência boa demais, cara. Boa demais. Eu ando curtindo muito. Só que é foda, porque como eu falei pra vocês... É... Esse mês aí de descoberta, ele vem me mostrando coisas que... Que talvez não sejam coisas tão agradáveis assim por... Nossa, eu não tive pacto, velho. Aí é de Kaioku da bunda, motherfucker. Eu vou ficar com a música que ela é bem melhor pra mim. Hermit. Hermit é nice, hein? Please, cheers up. É, tá bom. Ah... Eu vou de Hermit. Puta foda que a gente saiu nessa sala aqui, que é uma sala motherfucker. Beleza. E agora nós vamos pra onde? É, na verdade não tem pra onde correr, né? De qualquer maneira... Nossa! Que desgosto. Uma sala relativamente difícil. Uma sala demorada, né? Pra speedrun não é uma sala interessante. Se bem que eu também nem tô pensando muito em tempo, não. Tranquilo. Então, é isso aí, velho. Porra, 27 aninhos. Vivendo o que talvez seja a melhor fase da minha vida. Tô muito tranquilo. Tô... Financeiramente falando, eu tô bem estável. Tô bem legal. Em relação à mulher garota... Puta merda, nunca explodi tanta pepeca na minha vida. Tô explodindo uma pepeca aqui, vaginite aguda. Ah, que absurdo falar isso, né? Mas a constância talvez seja parte da vida adulta isso aí, cara. E eu não tinha anotado ainda porque eu era casado, né? Mas as coisas elas fluem muito... Da maneira mais intensa quando você é mais velho. As coisas elas são mais simples. As mulheres elas são mais... Elas sabem bem o que quer e muitas vezes é somente diversão. E pra mim tá tudo certo, sabe? Pra mim tá tudo muito legal. Então, porra... Tô bem. Eu achei que eu estaria pior. Como eu falei pra vocês, esse ano ele tinha tudo pra dar errado. Não fui promovido duas vezes seguidas, né? E pra mim foi um baque muito grande porque... O motivo de eu não ter sido promovido me deixou extremamente chateado, né? O que os gestores falaram e o que eles apontaram. Foram coisas que realmente me deixou bem abalado. Mas aí você acaba notando que... Que isso aí serve pra tua construção. Que isso aí serve pra melhorar o teu oil. Isso aí serve pra você se desenvolver e quem sabe daqui a pouco pleitear um cargo um pouco melhor, né? Claro que muitas vezes aí os seus chefes, os seus líderes, eles estão procurando pessoas que sejam super... Enfim. Um outro dia eu converso melhor sobre trabalho, vai. Mas é isso, cara. As coisas estão belas. Ah, mano, esses caras aqui são bem difíceis, galera. Eles dão um dash bem trevoso. Eu deveria ter usado a barra de espaço ali. Acho que seria o mais inteligente a se fazer. Vamos nessa. Eu tô com pouco coração, então eu não vou entrar ali naquela sala não, galera. Vamos nessa. Se eu tivesse pego o Negoban, eu acho que eu estaria bem tranquilo. Em relação a... Se bem que quase não tá dropando o coração vermelho, né? Não que eu tenha notado também. Não que eu tenha notado. Mas é isso, velho. 27 anos. Vocês têm... Ah, eu tinha perguntado na live, né? Eu fico muito feliz, cara, porque... O meu canal, ele tem dois números que eu gosto bastante. Que é a idade média da galera. Ah, mano, eu gosto tanto de technology. Vocês sabem que eu vou cagar minha run agora, né, galera? Vocês sabem que eu vou cagar minha run agora. Gosto muito. Eu não sei se isso aqui vai melhorar. Não sei como que vai. Ah, eu gosto muito de technology. Foda-se, velho. Eu vou pegar mesmo. Não quero nem saber. Ah, Monikos Power. Motherfucker. Eu não tenho tempo pra poder transformar isso aqui em um bom item. Então eu vou rolar isso aqui mesmo. Isso aqui vai me dar um damagezinho? Então vamos nessa. Dá um damage em um dos meus tiros, né? Legal. Ué? Ah, tá. Foi a mosca. Achei que tinha saído um tiro ali de mim, mas não. Vocês sabem que eu perdi minha run agora, né? Cheers up, por favor, João. Uuuuh. Unbelievable. Que feliz que eu estou, caras. Ah, 27 anos. Que loucura, velho. Óbvio que a idade me assusta, porque o maior medo da minha vida é a morte, né? Eu já comentei isso com vocês. Tô muito medo de morrer, velho. Muito medo de morrer. Mas, de um modo geral, é isso aí, mano. Tem que acreditar, neguinho. Dias melhores virão. Dias melhores virão, velho. O dia melhores chegaram, né? O que é muito insano. Estava comentando com vocês agora há pouco também que eu ando um pouco preocupado. Que eu ando notando que... Eu percebi que eu gosto de rotina, velho. Sabe? Que é acordar cedo, fazer uma comida safada. Que eu faço uma panqueca horrível. Quando eu tô malhando, né? Agora eu já não tô mais. Eu passei por alguns problemas de saúde aí nessas férias. Caralho. Pelo menos eu descobri o que tá acontecendo comigo, né? E por que eu tenho tanto problema de saúde. Mas tudo bem. Um outro só olha pro outro pôr do sol. E aí... E aí eu notei que eu gosto disso, velho. Eu gosto de acordar cedo. Eu gosto de fazer minha comida. E aí eu vou pra... Ai! Aí eu vou pra academia. E aí do nada eu já tô dentro do trabalho. E aí eu volto pra casa. Aí eu passo a comida. Eu leio um livro. Eu gravo pra vocês. Ah! Eu gosto muito disso, velho. Pra mim faz muito sentido. Cara, essa coroa preta aqui eu nunca mais pego ela. É simples assim, galera. Eu acho muito ruim. Muito ruim. Parece que é boa, mas na verdade é um lixo do caramba. Tá fluindo. Dips 2. Motherfucker! Cara. Eu poderia fazer aquilo ali, mas por um baú. Se fosse um baú... Três baús vermelhos eu faria. Ou dois baús de pedra. Talvez... Talvez valesse a pena. O que eu não vi ainda nessa run foi pedras marcadas. Ah, não. Teve no começo, né? Teve no começo. Beleza. Essa sala aqui só se torna difícil porque a gente fica sem um knockback, né? Com laser. É só te falar nela quem que aparece. Pensa num lixo. Pensa num lixo, mano. Tô com vontade de entrar ali, mas eu vou deixar pra lá, hein? Pensa num lixo. Pensa num lixo. Vamos nessa. Bombinha? Ah! Atrapalhar não vai. Ou vai? Não vai. Ou vai? Acho que não vai. Ou vai? Acho que não. Acho que não, velho. 27 anos. Caracas. Eu tô... Às vezes me assusta. Às vezes eu fico contente. Não sei, cara. Quando você é mais jovem, você tem planos diferentes, né? Pra tua vida. Você nunca espera estar como você tá, velho. Dificilmente você vai falar assim... Poura, lixo! Era exatamente assim que eu gostaria de estar. Isso eu acho que é muito difícil, sabe? Realmente é muito complicado. Você falar... Não, é isso aqui. É igualzinho eu queria, mano. Quando eu tinha 5 anos... Eu sonhava exatamente com isso aqui, ó. Ai! Queria... Uma grana. Headpatch é very nice, hein? Sua raiva cresce. E falta ódio. Você leva uns danos e fica forte, hein? É... É nice. E eu, gordo otário. Morrei ao gordo imundo. Ninguém gosta de gente gorda. É isso, cara. É isso. Ninguém gosta de gente gorda. Já parou pra notar isso? Ó, por que eu não tô usando a barra de espaço mesmo? Não sei. Ai! Brinques. Isso aqui foi ótimo. Inclusive, eu posso fazer mais vezes. Porque isso aqui dá um dano extra nela, né? Como é só até aqui. Nice to do. Boa run, boys. Boa run. Galera, é isso. Parabéns pra mim. 27 aninhos. Muita vontade de me matar, claro. Mas muita vontade de fazer muita coisa também. Isso vai ser o melhor ano da nossa vida, rapaziada. Grande abraço. Um be... Deixa eu finalizar direito. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem acreditar nele... Um abraço pra geral. Tchau.